Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Como vão? Como que foi o dia de vocês? Por acaso, hoje teve situações que se levantaram, que fizeram você pensar em desistir, que esquentou a tua cabeça e você falou assim, hoje eu vou chutar o balde, hoje eu vou largar de mão dessa situação. Se você viveu um dia assim, queridos, e pensou dessa forma, eu tenho uma palavra que vai fortalecer a sua fé. A recém cheguei da igreja. Queridos, e hoje fez um dia abafado aqui em São Paulo, tá um dia abafado, um dia quente, um dia pra chuva, já choveu, mas quando eu estava indo pra igreja, começou a relampear e começou a dar uns pinguinhos. Eu falei assim, meu, eu não vou conseguir chegar na igreja há tempo, vou ter que desistir. Mas, queridos, eu comecei a apressar o passo e cheguei no horário certo, antes da chuva. E você sabe qual a palavra que o pastor ministrou? Você nem vai acreditar. Foi sobre desistência. Eu agradeço. Eu tenho o pastor Jean, do Ministério Sal da Terra, onde eu congrego, como uma referência na minha vida. Porque foi uma palavra de encontro. Uma palavra que veio testificar no nosso espírito os dias que nós estamos vivendo hoje. Queridos, quantas promessas, quantas promessas, Deus já entregou nas suas mãos. Quantas bênçãos, Deus já entregou na sua mão. Mas, por ter que pagar um preço, por ter que renunciar muitas coisas, você quis desistir. Meus amados, a desistência é um sentimento ao qual Satanás ele coloca na vida do homem. Porque, se o homem desistir das promessas de Deus, se o homem desistir das bênçãos de Deus, se o homem desistir da sua casa, da sua família, do seu trabalho, dos sonhos, dos planos a qual Deus tem colocado no seu coração, Satanás vai conseguir derrotá-lo naquela situação. Sabe por quê? Você nunca vai conseguir viver o que Deus planejou para você. Meus amados, ainda mais nesses dias, não é verdade? A qual estão aí querendo calar a boca da igreja, calar a boca dos profetas, não é verdade? Queridos, a palavra de Deus, ela está repleta, repleta de exemplos a qual as pessoas perseveraram até o fim, tiveram perseverança e elas viveram as promessas que Deus tinha para a vida delas. Eu vou dar dois exemplos aqui. A mulher do fluxo de sangue, da hemorragia, 12 anos sofrendo com a hemorragia, com aquele sangue, não tinha mais cura aos olhos dos médicos. mas um dia ela ouviu falar de Jesus, que Jesus poderia curá-la e ela declarou, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei sarada. Queridos, ela foi, mas quando chegou, mediante aquela fila enorme, aquela multidão enorme, ela nem conhecia quem era Jesus, mas ela apenas enfrentou aquela multidão, perseverou até o fim, não desistiu, até veio na sua mente, ah, fica para outro dia, mas não, ela lutou até o fim, foi pedindo licença, foi entrando até tocar nas vestes de Jesus e ela ali, ela foi curada. Um outro exemplo, o profeta Elias, tinha acabado de viver o sobrenatural de Deus, que é onde veio o fogo dos céus e consumiu os profetas de Baal, que é onde ele, Deus deu força para que ele liquidasse a cada profeta. Meus amados, e ali Deus mostrou para Israel que era Deus, mas descendo daquele monte, meus amados, a rainha Jezabel, ela veio e falou assim, Elias, bonito o que tu fez, com os meus profetas, da mesma forma que você deu um fim neles, eu vou dar um fim em você. Meus amados, Elias ouviu aquela ameaça e foi para a caverna, ficou ali na maior deprê, mas Deus levantou Elias. E nesses dias, queridos, você tem visto que querem calar a boca da igreja, que querem calar a boca dos profetas, a qual traz aí o confronto, traz a verdade sobre o pecado do homem, ainda mais na nossa nação. Queridos, tem muitas promessas sobre a nossa nação, mas nós como igreja não vamos desistir e nós vamos orar e jejuar até o fim. Por acaso, se você ficou abatido pelas ameaças desses dias, se você ficou entristecido, você até pode retroceder, mas você vai retroceder para avançar. Não desista, queridos, não desista do que Deus tem para a sua vida, não vamos desistir do que Deus tem para a nossa nação, um avivamento a qual nós nunca vimos e nós vamos lutar, meus amados, porque que Satanás quer que nós tenhamos medos, que retrocedemos para que nós não vivemos a promessa, não só na nossa nação, mas também na nossa família, na nossa vida, mas deixa eu te dizer aqui algo para você, porque esse é o plano dele, mas esse plano já caiu por terra nessa noite e Deus está fortalecendo a sua fé, Deus está fortalecendo o teu espírito e Deus te fez um homem ousado, um homem de perseverança, a qual tem força sobrenatural dentro de você para vencer e você tem vários exemplos na palavra de Deus e o exemplo, o maior exemplo, meus queridos, o maior exemplo que Deus deixou foi que Jesus Cristo ele não desistiu de você, Jesus Cristo ele morreu por mim e por você naquela cruz, para que nós fôssemos perdoados de todos os pecados e fôssemos salvos das trevas, então queridos, se o nosso amado Jesus Cristo ele não desistiu de nós, nós temos que pegar esse exemplo e não desistir dos planos de Deus para as nossas vidas, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, um abraço.